Lutas e Aflições Lutas e Aflições Já estão aí Quem não estiver na graça Não vai resistir Por muitas provações Iremos passar E só Jesus É quem pode Nos ajudar Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Filhos Contra os pais Neste mundo De ilusão Mas tudo Porque não tem O amor de Deus No coração O amor verdadeiro Só tem Só tem um Que pode dar É Jesus O Nazareno O filho De Jeová Chora Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Abençoar a tua vida Abençoar a tua vida Grandes são os sinais Grandes são os sinais Que Deus está mostrando Guerra Guerra, peste, fome O mundo está assolando E tudo isso nos mostra Que o Nazareno está voltando Chora, grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Chora Chora Grita em fora Mostra pra Deus Tua alma ferida E assim Tu verás O príncipe da paz Abençoar a tua vida Abençoar a tua vida Comente da paz Abençoar a tua vida Obrigado.